No Tag Games de volta, gurizada, o vídeo que vocês vão ver agora são lances aí da live de ontem do PES 2018 que eu fiz aqui jogando o MyClub, então olhem quem eu tirei. Então é isso aí gurizada, fique com o vídeo aí, com os melhores momentos da live de ontem e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever também gurizada, se vocês não conheciam o canal ainda, beleza? É nóis, falou, fui! A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física, então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 2018 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda, então aproveite! O Bolt já está aí, será? Tá, vamos primeiro... Como assim pagar em moedas do MyClub, cara? Eu nem tenho moedas. Então tá, então. Vamos dar o primeiro up and ball aqui. Boa noite, FireDG5. KamaxLikoatL. Seja bem-vindo, obrigado por seguir aí no Twitch. Tote? Mano, tem o Tote no jogo, velho! Caralho, velho! FireAgs, obrigado por seguir. Arudo Jorge, obrigado por se inscrever. Mano do céu, mano do céu! Opa! Seja bem-vindo, Anderson Zaha! Tamo junto, velho! Muito obrigado aí! Seja bem-vindo, Oliver Borges! Tamo junto, mano! Vamos lá, hein! Vamos lá! Vamos lá, quem vai vir agora? Agora é... Ah, só bronze! Sejam todos muito bem-vindos! Versão final, sim, cara! Jogo completinho! Seja bem-vindo aí, Gaboft! Muito obrigado por seguir aí no Twitch! Beleza! Consegui! Vamos fazer então as bagaças! Vamos tentar contratar aqui! O Bolt, eu não sei de que ele aparece, cara! Será que eu não tenho ele? Enfim, vamos tentar abrir, né? Primeiro goleiro! Vamos montar nosso time aí! A versão final na PSN é amanhã, mano! Foi! Ah, não! É! O azar continua! O meu azar continua! O meu azar continua! Vai adicionar, né? Por enquanto eu não tenho muita escolha, né, cara? Olha aí, já é melhor que o meu goleiro titular! Você é louco! Solas pretinhas, então! Vamos, cara! Tem que vir um jogador bom agora, velho! Essa edição premium tem que ter me trazido alguma coisa boa! A minha é mídia física, sim, ô Rafael! Aqui, ó! O que? É o CR7? Eu tirei o CR... Eu tirei o CR7 de primeira, guriçada! O que é isso, mano? O que é? Mano, o que é isso? Ele é nível 1, mas é o CR7, cara! É o CR7, é nível 1, mas eu tô nem aí, velho! Veio o homem, velho! Veio o homem! Veio o CR7, caralho! Meu Deus do céu! Ah, valeu a pena ter pegado essa edição premium, hein? Ah, valeu! Eu falei! Eu falei que valeu! Mano do céu! CR7! Cara, eu vou tirar uma foto com ele aqui, ó! CR7 no bagulho, guriçada! Tão ligado nisso! Isso se chama mitagem, velho! Isso se chama mitagem! Ô, vamos ver! Tem 115 pessoas assistindo aí! Merece o teu like ou não merece? Vamos bater 100 likes nessa bagaça aqui no CR7? Pra gente abrir uma próxima bola à frente e tentar tirar o Messi que a pensou? Então deixa um like nessa bagaça aí, tá? Vamos, dali, porque, mano! Hoje é o dia, mano! Hoje é o dia! Guarda em baiança! Tamo junto, mano! Seja bem-vindo, velho! Caralho, mano! Agora me empolguei! Agora me empolguei, mano! Agora me empolguei! Vamos bater 100 likes nessa bagaça! Vamos mais um agente especial aí! Depois Messi ou Rafael Gameplay? Aí sim, hein, mano! Foi! Vem pretinha! Vem pretinha! Vem pretinha! Ah, vai dourada mesmo! É que ele tá nível 1, velho! Bem arfa! É! É! Tá nível... Os caras tão vindo nível 1, velho! A gente tem que upar os malucos mesmo! Detona Extreme! Premium Partner Argent... Ar... 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 Vai aqui, então! Ar... 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 Acabar! Cara, eu queria o Agüero, hein? O Agüero eu queria mesmo! Muito, tá ligado? Pô, mano, o bot não é chato não, mano! O bot está aí pra vocês não ficarem no vácuo, tá ligado? É melhor do que eu não conseguir ler os comentários de vocês e não conseguir responder tudo! Vamos fechar 100 likes aí, gurizada! Temos 93 e tem 122 pessoas assistindo! Ah, prata de novo! Daí não! Não! Palácio, ó! Ó, o Palácio está bem estranho aí, velho! Só sei dele numa coça, cara! Só sei dele numa coça! Consegui o Cristiano Ronaldo do Agulho! Salve, Lucas de Andrade! Mano, não liberou, eu acho! Tamo junto, Rodrigo Maltezo! Tomara que eu consiga o Agüero, velho! Ah, mano, agora deu ruim! É uma boa! Ah, também! Consegui o Cristiano Ronaldo, agora não vou ficar esperando os caras top, né, velho? Esculpe-se... 10! Tamo junto, velho! Ah, passou pela douradinha, mano! Caralho, simplesmente apareceu ele aí e peguei, velho! Opa, caixa de entrada aqui! Será que agora apareceu o Bolt? Opa! Apareceu o Zay Bolt! Agora sim, rapaziada! Rapaziada! Vamos ter o Zay Bolt, o corredor, mano! O corredor, o Zay Bolt! Agora sim! Agora apareceu meus... Minhas... Minhas birosqueiras aqui que eu... Agora sim! Mano, eu vou botar o Bolt que vai ser loucura! Vamos então! Abrir! Vamos lá, cara! Que tem muito... Muito empresário pra abrir ainda, cara! Nosso, nosso, nosso! Que... Meu Deus! Vamos que vamos! Vem, mulher preta! É... Vai dourar da mesa! Dourar das vezes vem uma coisinha boa! Olha que eu acho que é cara boa, hein! Ó, fez balaca! Fez balaca! É Dembélé! Dembélé! Cara, o Dembélé tá muito apelão nesse PES, cara! Então, tá ótimo! Dembélé pro nosso time, cara! Adorei, mano! Adorei! Dembélé! Vamos pra mais um! Um salve pro Mano Frank! Ih, é só... É só dourada! Ah, preto tem pouca, velho! Vem, pretinha! Vem, pretinha! Vem, pretinha! Ah, por pouco, velho! Por duas! Mas tá bom! Aqui tá vindo uns caras bons, velho! Tá vindo uns caras bons aqui! Aí, cara! Paulinho, mito das embaixadinhas! Salve, Isaías! Caramba, tem muito jogador pra BPEC aqui, velho! Cê é louco! Ah, vai assim, então! Ah, prata não, velho! Tanta dourada aí! Dembélé! SR7 Bolt! É! Cê é louco, mano! Qual edição é essa sua? É a Premium Edition, cara! É que se vende nas lojas normais aí, velho! Essa aqui, ó! Tá vendo aí? Premium Edition! É esse aqui, mano! PC ainda não! Vem, valeu a preta! Dourado, então! Ah, velho! Que mentira! PC nada ainda, mano! Salve aí, ZRF! Será que os negros já estão viciados? Barcelona, gente! Ó, agora veio Neymar, hein! Barcelona, gente! Tinha que vir o Neymar! Vamos aumentar esse espaço aqui! Pagar com o GP mesmo, que a gente é rico nessa bagaça! Esse vem Maradona! É, cara! Pode ir a vir também! Aí, douradinha, mano! Mano, eu sou do Rio Grande do Sul, Brasil! Deu o Lofeu, do Mila! Pronto! Deixa o like aí, gurizada! Temos 200 pessoas assistindo! Tenta cada um deixar um gostei aí, que fortalece! Tirou o Cristiano Ronaldo de primeira! Sabe quantos quais vêm você tem que comprar no FIFA? É, é foda, velho! Pode crer, Smith! É nóis, mano! Boa, mano! É nóis! Já te amo! É nóis, cara! Pô, tamo junto aí, Smith! Tamo junto, irmão! Vamos lá! Será que vem uma bolinha preta aqui, mano? Acho que aqui é só dourada, né? Tô até viajando! Seja bem-vindo, Muguelis! Maradona? Não, né? Meu Deus do céu! É o Maradona! Eu tirei o Maradona, senhoras e senhores! Que que é isso, cara? Eu tirei o Maradona, mano! Que que é? Eu tiro foto, eu vou tirar foto, porque isso aqui, ó! Diego Armando Maradona de primeira no PES 2018! Meu Deus do céu, mano! Duas vezes o Zambolt? Eu vou ter dois do Zambolt? Como assim? Não entendi, cara! Eu tenho dois do Zambolt? Tem! Tem Bolt garantido, Alejandro Oliveira! Ah, não é certo que eu peço! Aqui é só o Zambolt, tá certo! O Zambolt! Mito o Zambolt! Zairo! Seja bem-vindo ao canal, Zairo! Tamo junto, Zairo! Ô Rafael Pereira, baixa a bola aí, rapaz! Valeu, gurizada! Todo mundo tá se inscrevendo aí, tamo junto! Tá, o Zambolt bugou aqui, cara! Não tem dois do Zambolt, gris! Mais um troféu, então! Então, cruzado, a live vai ficando por aqui! Até me prolonguei mais do que eu achei que eu ia me prolongar! Mas obrigado a todos que acompanharam a live! Deixem aquele like se vocês não deixaram ainda, se vocês por acaso se esqueceram! Então deixa o gostei aí! Quem sabe a gente consegue bater ainda uns 400 likes no final dessa live! Tamo com 387! Então conto com o like de vocês pra fortalecer, beleza? E quem não se inscreveu ainda, se inscreve! E siga também no Twitch pra não perder nenhuma live e nenhum vídeo! E também não se esqueça de passar no canal do Dedeco! Que participou dessa live aqui com a gente! O Dedeco que faz parte também da Peste em BR! E participa aqui direto em lives e vídeos! Então não se esqueça de se inscrever no canal dele! Ele começou agora o Rumo ao Estrelato, mano! Ele tá top demais, mano! Vai lá e acompanha o Rumo ao Estrelato do Dedeco! Então é isso aí, cruzado! Um forte abraço a todos! Boa noite! Feito! Até o próximo vídeo! Até a próxima live! Falou! Fui!